Tô em rabichada, riada por essa mulher Ela é um bem que mora no meu coração Louca quando fala de paixão Me tem carinho, ela é meu nil, é meu xodó Doida pra mim, leva no forró Chamegui, repole no acorde do sanfoneiro Ela balança, mexe, dança, se sacode Pula do jeito que pode enquanto o cabra mete o dedo Vai me tombando, me puxando, rebocando Quem tá fora tá entrando, tô dançando com a mulher Nesse suado, machucado, peneirado Eu me preso, eu me acabo, gasto a sola do pé Eu tô aqui todo idinho, tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô aqui todo idinho, tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô aqui todo idinho, tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô aqui todo idinho, tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Tô enrabixada, reato por essa mulher Ela é um bem que mora no meu coração Louca quando fala de paixão Me tem carinho, ela é meu ninho, é meu xodó Doida pra mim, leva no forró Xanegui, rebola e no acorde do sanfoneiro Ela balança, mexe, dança, se sacode Bola do jeito que pode enquanto o tabra mete o dedo Vai me entombando, me empuxando, rebocando Quem tá fora tá entrando, tô dançando com a mulher Nesse suado, machucado, peneirado Eu me preenso, eu me acabo, gasto a sola do pé Eu tô aqui todo idinho, tô afim, amor, eu fui Eu tô aqui todo idinho, tô afim, amor, eu fui Eu tô aqui todo idinho, tô afim, amor, eu fui Eu tô aqui todo idinho, tô afim, amor, eu fui Se você pensa que chega de madrugada Dizendo que não quer nada, meu bem, se enganou Não adianta se deitar na rede Porque minha sede você não matou Se você dormir, eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir Vou fazer tudo pra você perder o sono Me tirar desse abandono, vou te sacudir Eu vou lá dentro, pego uma viola De repente faço um verso pra você sentir Eu quero ver amanhecer o dia A gente nessa agonia, porque eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu Se você pensa que chega de madrugada Dizendo que não quer nada, meu bem, se enganou Não adianta se deitar na rede Porque minha sede você não matou Se você dormir, eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir Vou fazer tudo pra você perder o sono Me tirar desse abandono, vou te sacudir Eu vou lá dentro, pego uma viola De repente faço um verso pra você sentir Eu quero ver amanhecer o dia A gente nessa agonia, porque eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu O Cleúdo dos Teclados O Cleúdo dos Teclados Volume 5, tá valendo Eu te amei, me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Leviana Ei mulher ordinária Tá valendo Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Simbó Vem comigo A próxima mordeira Aquele abraço Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo Se preciso da morro em ponta de faca ou não Se não devo parar os meus passos na beira do abismo Para ter uma estátua na praça ele era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque sei que ela vive enganada nos braços de alguém Que não sabe nem pensa que um dia pulei a janela E andei apressado pensando que logo ele vem Alô Pernambuco Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Se me vejo parado pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido que o povo tem a voz de Deus É que o homem às vezes se sente mais realizado Ao invés de dizer parabéns Ao invés de dizer parabéns ele fala doitado Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Da vida não levo nada Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Tá valendo É verdade Simbora Vem chotear comigo assim Alô meu amigo biguá Aquele abraço Cola no meu peito e sossegue essa dor Por que se esconder pra chorar E marca e marca e fica doendo Tristeza reflete no olhar Por que tem que ser desse jeito Nem o tempo pode apagar Saudade de amor não tem jeito Quando bate é difícil curar Por que tem que ser desse jeito Nenhum tempo pode apagar Nenhum tempo pode apagar Saudade de amor não tem jeito Quando bate é difícil curar E marca e marca e fica doendo E marca e fica doendo Por que tem que ser desse jeito Nenhum tempo pode apagar Nenhum tempo pode apagar Nenhum tempo pode apagar Pode apagar, saudade de amor não tem jeito, quando bate é difícil curar. A rocha Corujito Meu sabia fugiu pra serra, de tristeza, de dor e solidão, foi procurar uma tarefa, para consolar o seu pequeno coração. Meu sabia fugiu pra serra, de tristeza, de dor e solidão, foi procurar uma tarefa, para consolar o seu pequeno coração. Ele quebrou um palito da gaiola, bateu asas, foi embora e nunca mais voltou. Eu só espero que ele tenha encontrado a felicidade, o seu puro amor. Ele quebrou um palito da gaiola, bateu asas, foi embora e nunca mais voltou. Eu só espero que ele tenha encontrado a felicidade, o seu puro amor. Vai! Grande Valdecer, aquele abraço! Meu sabia fugiu pra serra, de tristeza, de dor e solidão, foi procurar uma tarefa, para consolar o seu pequeno coração. Meu sabia fugiu pra serra, de tristeza, de dor e solidão, foi procurar uma tarefa, para consolar o seu pequeno coração. Ele quebrou um palito da gaiola, bateu asas, foi embora e nunca mais voltou. Eu só espero que ele tenha encontrado a felicidade, o seu puro amor. Ele quebrou um palito da gaiola, bateu asas, foi embora e nunca mais voltou. Eu só espero que ele tenha encontrado a felicidade, o seu puro amor. Vem comigo! Pra ficar legal! Cleio dos teclados, volume 5. Tá valendo! Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu, era um sonho meu. Nada se acabou! Não, é impossível, não consigo viver sem você. Volte e venha ver, tudo em mim mudou. Eu já não consigo mais viver dentro de mim. E viver assim é quase morrer. Venha me dizer sorrindo que você brincou, e que ainda é meu, só meu, o seu amor. Hoje mais um dia de tristeza para mim passou. Vem no meu olhar, nada se alegrou. Sinto-me perdido no vazio que você deixou. Nada quero ser, já não sei quem sou. Eu já não consigo mais viver dentro de mim, e viver assim é quase morrer. Venha me dizer sorrindo que você brincou, e que ainda é meu, só meu, o seu amor. Demais! Sou um caçador de corações. As vezes me pego sozinho pensando em você. Me bate a saudade no peito querendo te ver. Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer. Querendo encontrar outro rosto e outra mulher. Mas nada que vejo é igual a você. Não sinto com as outras o mesmo prazer. Tá sempre faltando uma coisa pra me completar. Por isso é que eu fico pensando em nós dois. O jeito que era durante e depois. Um cheiro gostoso de amor solto no ar. Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu. Tudo aqui é solidão. Cadê você? Que não vi por onde andei. Por você eu me tornei. Caçador de corações. É. Pense no caçador. Tem preguiça não. Tá valendo. Cleio dos teclados. Ok. Cleio dos teclados. Pra reviver. Tá valendo. Vem. Passar de mim o que quiser. Amor. Nos teus braços. Menino. Perigoso e culiçoso. A procura de calor. Quero deitar no teu colo. Feito mínimo tolo. Pra meu bem. Me dar consolo. E no teu peito adormecer. Passa de conta que suco. Um bebeza e um chorão. Pra ouvir seu coração. Cheio de emoção bater. Meu bem. Meu bem. Meu bem. O que você fizer comigo. Não é da conta de ninguém. Meu bem. Meu bem. O que você fizer comigo. Não é da conta de ninguém. Depois que eu te conheci. Mulher. Mudei toda minha vida. E agora toda hora. Quero o que você quiser. Vou me enroscar no teu leito. Vou me esconder no seu mundo. Ser eterno vagabundo. Em teu castelo vou morar. Pra gozar do seu amor. Ser estravo da ilusão. E pegar na tua mão. Cheio de paixão gritar. Meu bem. Meu bem. Meu bem. O que você fizer comigo. Não é da conta de ninguém. Meu bem. Meu bem. Meu bem. O que você fizer comigo. Não é da conta de ninguém. Você faz de meninê. Você me bota no colo. Me dá tudo que eu quero. Cuida bem do que é seu. Você faz de meninê. Me cobrindo de carinho. Sou igual um passarinho. Que tua gaiola me prendeu. Vou gritar pra todo mundo. Por que até agora não nasceu um nenê. Nenê. Bonitinho. Safadinho. Sem vergonha como eu. Nenê. Bonitinho. Safadinho. Sem vergonha como eu. Você faz de meninê. Você faz de meninê. Quanta gente está na cama. Você fala que me ama. Diz que tudo aquilo é meu. Você faz de meninê. Molequinho. Molequinho. Tão negoso. E eu fico curioso. Por que você me proveteu. Um nenê pra nossa casa. Mas é que até agora não nasceu um nenê. Bonitinho. Safadinho. Sem vergonha como eu. Nenê. Bonitinho. Safadinho. Sem vergonha como eu. Quero bem a minha doida. Minha doida me quer bem. Eu não troco a minha doida pela doida de ninguém. Quero bem a minha doida. Minha doida me quer bem. Eu não troco a minha doida pela doida de ninguém. Eu gosto tanto de doido que fiquei doido também. Eu sou doido por amor. Doido. Eu doido. É meu bem. Um doido gosta de doida. Doido. Vai doido. Vem. Se a gente disser. Chobô. Aqui não fica ninguém. Não. Aqui não fica ninguém. Não. Aqui não fica ninguém. Não. Não. Aqui não fica ninguém. Ela é doida por amor. E eu doido pro meu vizinho, boto um doido atrás da doida, dois doidos no seu caminho Eu dou um beijo na doida, a doida me faz carinho, toda noite é um abraço Todo ano é um doidinho sim, todo ano é um doidinho tá Todo ano é um doidinho sim, todo ano é um doidinho tá Todo ano é um doidinho Esse é o amor de doido Quem não tem um doidinho, né? Um doidinho, tá valendo Simbora, Cleiton dos teclados Tá valendo, amor de um doido é cheio Que saudade Ela brilhos quando ele, ele brilhos quando ela o vem Tava danado, biliscando a Manoela Ela brilhos quando ele, ele brilhos quando ela o vem Tava danado, biliscando a Manoela Papai dizia pra mamãe que era fiel a ela Mamãe confiava nele e não saia na janela No dia que ela saiu, viu a vizinha dela se beijando com o papai Todos estavam naquela Ela brilhos quando ele, ele brilhos quando ela o vem Tava danado, biliscando a Manoela Ela brilhos quando ele, ele brilhos quando ela o vem Tava danado, biliscando a Manoela Depois veio a confusão, desconfiança total Papai dizia que não, minha mãe levava mal Papai dizia que tava só conversando com ela A mamãe olhou e viu o papai brilhos quando ela Ela brilhos quando ele, ele brilhos quando ela o vem Tava danado, biliscando a Manoela Ela brilhos quando ele, ele brilhos quando ela o vem Tava danado, biliscando a Manoela Já passei com muito tempo, não lhe vejo O meu desejo era rever sua pessoa Estou feliz porque você está boa Você está boa, você está boa Estou feliz porque você está boa Você está boa, você está boa Não ligue se falaram mal E se disseram coisa da sua pessoa Se todo mundo fosse igual Era tão legal, mas essa gente enjoa Ninguém tem amor a ninguém E a ninguém, ninguém faz bem Enquanto a vida é boa Ninguém tem amor a ninguém E a ninguém, ninguém faz bem Enquanto a vida é boa Ah, ah, ah Nenê quer apoiar É o vovó Cleiton dos tempos lá Quando eu era menino Todo mundo me pegava As mocinhas bonitas Davam um beijo e segurava Me botava no colo Na banheira me banhava Trocava minha fralda Nem sequer me censurava Me dava chupetinha Pra chupar que eu não chupava Eu era tão bestinha Abria a boca e chorava Chorava porque eu queria O colo da mocinha mais bonita Daquela que me beijava Chorava porque eu queria O colo da mocinha mais bonita Daquela que me beijava Eu queria tá no colo Daquela que me beijava 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 Ah, ah, ah Nenê quer apoiar É o forró, Cleiton dos teclados Eu tive o amor, amor tão bonito Daqueles que matam, com sabor e saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece, tanta dor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor, hoje estou tão só Pra ficar legal É, seu amor aí meu filho, tá valendo Muito prazer em revê-la, você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores, e reclamo o seu nome Mesmo os meus dedos me traem, busco o seu telefone É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje sou você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei não devia dizer, eu disse Perdoa Bem que eu queria encontrá-la E sorrir numa boa Mas convenhamos a vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos pra muito E choramos por menos É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Só meu Tá valendo É Tá bom demais Eu pagaria qualquer preço Pra poder ter o direito de te namorar Eu faria qualquer coisa Nem que fosse impossível Pra te conquistar Juro se eu fosse um menino Todo dia bem cedinho Eu ia te ver E aos domingos colocava a melhor roupa que tivesse Pra agradar você As vezes As vezes me pego pensando Que estou te namorando E que você me quis Tudo é fantasia Não passa de ilusão Que só machuca o coração Ah, se você pelo menos uma vez Deixasse eu De te aproximar Juro que eu ia tentar te convencer Quem sabe até ganhar você Juro que eu ia tentar te convencer Quem sabe até ganhar você Bebe Bebe Música 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 Antigamente tudo era diferente Moça nova, moça nova, mulher velha Não entrava pelo cano E só andava bem vestida, bem decente Cobertinha e bem forrada Com quatro peça de pão Mas hoje em dia Com essa nova geração Roupa não se usa mais Se é pra chamar a atenção Mas na verdade a moda virou mania Menina de quinze anos Anda toda excitadinha E quando sai pra passear em qualquer canto Usa uma tira de pano Dizendo que é uma calcinha Só se vê a tira entrando Ela puxando Puxa, tira, tira, puxa Não deixa a tira entrar Só se vê a tira entrando Ela puxando Puxa, tira, tira, puxa Pra não te incomodar Só se vê a tira entrando Só se vê a tira entrando Ela puxando Puxa, tira, tira, puxa Pra não te incomodar Só se vê a tira entrando Só se vê a tira entrando Tá valendo Ok Cleio dos teclados Tá valendo Vem Tô amarrado No vício dessa mulher Tô amarrado E faço tudo Que ela quer Tô amarrado E viciado Pra roler O jeito dela mexer Não tem como aguentar Tô amarrado No vício Dessa mulher Tô amarrado E faço tudo Que ela quer Tô amarrado E viciado Pra valer O jeito dela mexer Não tem como aguentar E haja gás Pra queimar Com essa morena E tome lenha Pra queimar No seu fogão Seu rebolado Já me deixa No sufoco Mas eu continuo louco Pra voar Nesse avião Olha o balanço Dela vir Olha o jeito Dela mexer Romulha atenção É muita areia Pro meu caminhão Olha o balanço Dela vir Olha o jeito Dela mexer Romulha atenção É muita areia Pro meu caminhão Vem É o forró Cleilton Dos teclados Diz aí Paulinho Toda noite Quando escuto Você chegar Vou correndo Para a porta Pra lhe abraçar Mas você parece Não querer Os meus carinhos Sinta no sofá E toma seu drink Sozinho Para disfarçar Eu ligo A televisão Eu sinto perto de você Pra chamar a atenção Aí então você levanta E vai pro seu banho Vivemos sobre o mesmo teto Como dois estranhos E foi que aconteceu com nosso amor Até parece que adormeceu Eu digo que o culpado é você Você diz que sou eu E foi que aconteceu com nosso amor E de assustado desapareceu Talvez por falta de cuidar melhor Coitado já morreu Cleilton Dos teclados Todo amor quando acaba Deixa o mandou Quem ficou Tem que sofrer Todo amor quando acaba Deixa o mandou Quem ficou Tem que sofrer Todo amor quando acaba Deixa o mandou Quem ficou Tem que sofrer Todo amor quando acaba Deixa o mandou Quem ficou Tem que sofrer Quem fica Vem por um fio, e quando percebe o vazio O mundo parece acabar A solidão em desafio, vem correndo no perfeito rio E convida a gente a chorar E toda alegria o sonho acabou A gente só pensa que o amor não vai voltar E toda alegria o sonho acabou A gente só pensa que o amor não vai voltar Todo amor quando acaba, deixa o mandor Quem ficou, tem que sofrer Todo amor quando acaba, deixa o mandor Quem ficou, tem que sofrer Todo amor quando acaba, deixa o mandor Quem ficou, tem que sofrer Todo amor quando acaba, deixa o mandor Quem ficou, tem que sofrer Salve, salve, sorte de altinho, um abraço, meu irmão, tá valendo Se bom Ei, pra ficar legal, deixa o povo falar, se falar nem ligue, tá valendo Se o povo falar, falar nem ligue, nem ligue, deixa o povo falar Nem ligue, deixa o povo falar Há muito tempo tô lhe paquerando, te esperando, desejando um momento de te amar Eu sou sua criança, seu brinquedo, nosso amor é segredo Se o povo falar, nem ligue, nem ligue, deixa o povo falar Se o povo falar, falar nem ligue, nem ligue, deixa o povo falar Se bom Tá valendo Tá valendo E essa vai pra todos os vaqueiros desse Brasil Se bom Ei, vida de gás Peguei a laço, a minha felicidade Veio um basta na saudade, espantei a solidão Sou nordestino, um caboclo do nordeste Vaqueiro, cabra da peste e das quebradas do sertão Peguei a laço, a minha felicidade Veio um basta na saudade, espantei a solidão Sou nordestino, um caboclo do nordeste Vaqueiro, cabra da peste e das quebradas do sertão Merro, bagado, sempre foi a minha sina Mas um xodó de menina, disse eu nunca abro mão Festa e folia, mulher, cachaça e porró Vaqueiro, nunca tá só, sempre tem uma proteção Meu padre Cícero, meu padre Fê Damião Intercida a Deus por nós, não deixe o nordeste na mão Festa e folia, mulher, cachaça e porró Vaqueiro, nunca tá só, sempre tem uma proteção Vê, é um porró O cavalo, o sargento, o vaqueiro prepara Abra a porteira, o boi bota a cara Correndo, comendo pra pegar fundos A glória do vaqueiro, é derrota do boi O cavalo, o sargento, o vaqueiro prepara Abra a porteira, o boi bota a cara Correndo, comendo pra pegar fundos A glória do vaqueiro, é derrota do boi Tratadores, ajeitos, cavalos, de água e banho Com carinho Vaqueiro, quando montar, não fura, não bater no bichinho É o transporte que lhe dá prazer Prêmio, toma alegria e dinheiro Três artistas muito populares Nas corridas não podem faltar O cavalo, o boi e o vaqueiro Três artistas muito populares Nas corridas não podem faltar O cavalo, o boi e o vaqueiro Vaqueiro, o cavalo e o boi Mulher, cerveja gelada Se ela manda, chapéu bota É o show da vaquejada Vaqueiro, o cavalo e o boi Mulher, cerveja gelada Se ela manda, chapéu bota É o show da vaquejada E o vaqueiro fazendo bonito Derrubando no meio da faixa Se o boi caiu, o vaqueiro aplaudido Se o vaqueiro cair, acham graça E o vaqueiro fazendo bonito Derrubando no meio da faixa Se o boi caiu, o vaqueiro aplaudido Se o vaqueiro cair, acham graça Ainda tá pra nascer o homem que não chorou Quando bate a saudade de alguém que tanto amou Quando ele se vê sozinho, a solidão lhe devora Coração vira em pedaços, o homem pode ser macho Ser fera, o bicho chora, chora, chora Pode ser macho, muito macho, o bicho chora Chora, chora, pode ser macho, muito macho, o bicho chora Vem, arrocha O homem bate no peito quando está tudo bem Briga, bate, enfrenta o mundo se está junto do seu bem Mas se ela brigar com ele, deixa tudo e vai embora O grande homem amolece, o valetão adoece E aí, o bicho chora Chora, chora, chora Pode ser macho, muito macho, o bicho chora Chora, chora Pode ser macho, muito macho, o bicho chora É um porro O homem abandonado se conhece no olhar A barra fica pesada que não dá pra segurar A tristeza dói o peito e ele se descontrola Bebe, bebe todas e enche a cara Quando a bebedeira assara É aí, o bicho chora Chora, chora Pode ser macho, muito macho, o bicho chora Chora, chora Chora, chora Pode ser macho, muito macho, o bicho chora Chora, chora Tudo que eu faço é pensando nela Mas só que ela não quer nem saber Trabalho duro a semana inteira E ela gasta com besteira Tudo que vou receber Se chego tarde e ela quebra o pão Minhas razões ela não quer saber Tento explicar mas ela não escuta E que sou filho da puta Ela quer me convencer E é por isso que eu bebo desse jeito Pra não ver os seus defeitos Sou doido nessa mulher Ela me bate pra manter a sua fama Mas depois ela me ama Do jeito que ela quer Bate, meu amor, pode bater Bate nesse cono apaixonado Bate, meu amor, pode bater Quanto mais você me bate Bate assim Bate, meu amor, pode bater Bate nesse cono apaixonado Bate, meu amor, pode bater Quanto mais você me bate Mas eu gosto de você E essa música é a cara de burrito E essa música é a cara de burrito No começo era tudo diferente Quando eu tava carente A gente fazia amor Quando me amava me chamava de princesa Me dava muito carinho E eu nem sentia dor Nosso chamego começava na cozinha E logo de manhãzinha me chamava de tesouro E agora tu vai se afastando Outro tem outra na rua Não tá dando no couro E agora tu vai se afastando Outro tem outra na rua Ou não tá dando no couro Tu não tá dando no couro Não tá dando no couro Descarado, sem vergonha Tu tem outra na rua Não tá dando no couro Não tá dando no couro Descarado, sem vergonha Tu tem outra na rua Não tá dando no couro Ô mulher, tire isso da cabeça Que só estou cansado de trabalhar Arruma a cama e traga o meu travesseiro Que essa noite o que tu quer eu vou dar Você falou Foi da boca pra fora Se você não me ama Então vai embora Vou te levar pra cama Vou te amar sem medo Fazer amor contigo, mulher No começo era tudo diferente Quando eu tava carente A gente fazia amor Quando me amava Me chamava de princesa Me dava muito carinho E eu nem sentia dor Nosso chamego começava na cozinha E logo de manhãzinha Me chamava de tesouro E agora tu vai se afastando Outro tem outra na rua Ou não tá dando no couro Tu não tá dando no couro Descarado, sem vergonha Tu tem outra na rua Ou não tá dando no couro Descarado, sem vergonha Tu tem outra na rua Ou não tá dando no couro Arruma a cama e traga o meu travesseiro Que essa noite o que tu quer eu vou dar Você falou Foi da boca pra fora Se você não me ama Então vai embora Vou te levar pra cama Vou te amar sem medo Fazer amor contigo, mulher Só se for com o dedo, Cleilton O meu marido tá querendo me enganar Dizendo que é forte e homem é até capaz O meu amendoim, vitamina e catuola Pra ficar forte demais Poder me enfrentar Cleilton, subsistida, vale então Dizendo que é forte e querendo ser machão Te dê a mão de frente Te dê a mão de trás Do jeito que eu tô vendo Tu não levantas mais Levanta, véio, levanta, véio Levanta, véio, que eu preciso até demais Tu acabado, pobre e arriado Do jeito que eu tô vendo Tu não levantas mais Levanta, véio, levanta, meu filho Levanta, véio, que eu preciso até demais Tu acabado, pobre e arriado Do jeito que eu tô vendo Tu não levantas mais Transcrição e Legendas Pedro Negri